Mais uma semana discutindo aí assuntos relevantes aqui de Mogi e toda a região, teorias de Darwin. Darwin Valente, a gente já vive um desgaste aí com a questão do pedágio, agora parece que o Estado aí deu mais uma invertida em Mogi das Cruzes. Conta pra gente aí, por favor. Pois é, está virando rotina, né, Josué e internautas? Prazer muito grande estar com vocês novamente. E, mais uma vez, o governo do Estado não bastasse a eterna questão do pedágio na Rodovia Mogi Dutra, agora está devendo pra gente também a prometida obra de retificação e duplicação, duplicação não, da retificação e pavimentação da estrada da Volta Fria. É uma estrada que liga aqui a região da Vila Industrial até o distrito de Jundiapeba e é importante essa rodovia pra criar uma nova opção de tráfego entre Mogi e o seu distrito e até em relação à cidade de Suzano e outras cidades aqui da região leste da Grande São Paulo. Muito bem. No início do atual governo do Estado de São Paulo, o secretário João Taviano, bem até Mogi das Cruzes, ele é que é da pasta de logística e transportes, e acompanhado do deputado Marco Pertaioli, visitou a estrada, viu que era uma estrada importante, viu que a situação lá é terrível, principalmente na ponte sobre o Rio de Tietê, que prometeu tanto a obra da estrada quanto uma nova ponte para facilitar o acesso, então, dos veículos que hoje estão impedidos de passar na ponte, tal é a situação de penúria em que se encontra aquela passagem. Muito bem. Se prometeu e deveria sair logo em seguida, foram empurrando com a barriga, aí veio a pandemia, e aí a coisa degringolou de vez. E está sempre assim. Um mês, eles anunciam que vai sair um novo pacote de obras rodoviárias e que a estrada vai estar naquele outro pacote, no próximo pacote. E já tem sido assim há vários meses e tudo estava pronto para que a obra fosse, então, licitada neste mês de agosto, conforme prometido até ao próprio deputado Estevam Galvão de Oliveira. Estevam esteve no último final de semana em São Paulo com o vice-governador Rodrigo Garcia e recebeu a péssima notícia de que, mais uma vez, foi adiada agora para o mês que vem. Quem sabe vai ser presente de aniversário para Mogi, não é? O Dario, você acha que essa resistência toda de Mogi em relação ao pedágio pode estar desencadeando talvez essa, vamos dizer assim, essa demora também em uma outra obra importante para a cidade? A gente pode interpretar isso, sim, como uma espécie de retaliação do governo do Estado a essa campanha forte que Mogi das Cruzes vem fazendo, enfrentando diretamente o governo do Estado para tentar impedir a implantação desse pedágio aqui na rodovia Mogi das Cruzes. Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso está influenciando e eu não sei se o governo também não está postergando tudo isso para criar uma moeda de troca mais forte, para tentar convencer as autoridades, a população e tudo mais aqui da região do Alto Tietê em fazer uma troca. Por exemplo, a pavimentação da estrada da Volta Fria, a construção da nova ponte pelo pedágio ou algo assim, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que talvez isso possa estar acontecendo, sim, porque é muita coisa, é muita falta de consideração, é muita desconsideração com o município de Mogi das Cruzes que está se postergando, postergando, postergando tanto tempo. Uma obra que não vai custar os tubos do governo do Estado, muito pelo contrário, é uma obra aparentemente simples, para você ter uma ideia, essa obra faz parte de programa de estrada vicinal. Então, a obra mais cara é, sem dúvida nenhuma, a ponte sobre o RIT-ET, mas isso também é um débito do governo do Estado muito antigo aqui conosco, porque, para você ter uma ideia, quando o governador Orestes Quest esteve no comando do Estado, ele começou a fazer a ponte, contratou uma empreiteira, e a empreiteira faliu. As pilastras de sustentação da ponte estão lá, até hoje. E, até hoje, nenhum outro governo resolveu enfrentar esse problema da ponte sobre o RIT-ET. É realmente falta de vontade política, administrativa, em relação à cidade de Mogi das Cruzes, infelizmente. Bom, Dario, agora vamos falar de eleições, né? Você trouxe essa semana aí em sua coluna, no diário, as movimentações já para o governo do Estado. A gente lembra sempre que o vice-governador Rodrigo Garcia é pré-candidato a governo, e tem também Geraldo Alckmin vindo por aí, inclusive no partido do deputado aqui de Mogi, Marco Bertaioli, né? É, a coisa ainda está meio incipiente, né? Mas tudo indica que o Geraldo Alckmin, que está sem espaço político dentro do PSDB, que é o seu partido, vai realmente buscar espaço num outro partido. E, até agora, as negociações mais avançadas são com o PSDB, Gilberto Cassabi, e do deputado federal aqui de Mogi das Cruzes, Marco Bertaioli. Eu já conversei com o Marco Bertaioli e ele é muito favorável ao ingresso de Geraldo Alckmin no partido, porque ele sempre teve uma boa relação com o Geraldo Alckmin quando foi prefeito e Alckmin era governador do Estado. E a relação entre ambos foi muito positiva. Alckmin sempre atendeu as reivindicações de Bertaioli e é provável, então, que esse bom entendimento prossiga com o Geraldo Alckmin dentro do PSDB e ele vai para o PSDB, não, dentro do PSDB, e ele vai para sair candidato novamente, pela quinta vez, tentar governar São Paulo. Agora, do outro lado, a gente tem o vice-governador que foi trazido do Democratas para dentro do PSDB por João Doria, exatamente para minar o espaço político de Geraldo Alckmin e para ser o candidato a governador. As coisas começam a se movimentar, tanto da parte de Alckmin, que está próximo a deixar o PSDB para escolher possivelmente o PSDB, quanto da parte do vice-governador, que tem um estilo de fazer política muito parecido com o Geraldo Alckmin. Ele gosta de viajar para o interior, conversar com lideranças, o mesmo estilo meio caipira do Geraldo Alckmin, que é caipira por excelência, porque é aqui da nossa região do Vale do Paraíba, da cidade de Pindamonhangaba. Então, os estilos são parecidos e, agora, com essa refriada aí da pandemia, está facilitando para que o vice-governador, Rodrigo Garcia, possa, então, iniciar esse trabalho junto aos prefeitos e políticos do interior com uma vantagem em relação a Geraldo Alckmin. Ele tem a chave do cócre, que está na mão do amigo dele, João Doria, e tem a máquina do governo para ajudá-lo nessa campanha. Agora, o Alckmin tem o trabalho realizado durante quatro mandatos como governador do Estado de São Paulo e um passado mais que limpo, que é tudo que foi jogado sobre o Alckmin e ficou comprovado que era apenas ingerência política. Ele tem um passado limpo e é isso que vai ajudá-lo nessa luta um tanto quanto desigual, porque, de um lado, vai estar a máquina administrativa do Estado trabalhando com o Rodrigo Garcia. O Dario, em paralelo a isso, por fora, também tem aí Márcio França como uma outra via, né? É, pode ser, mas tudo indica que Márcio França possa até vir a ser um vice de Geraldo Alckmin com Paulo Schaaf, ex-presidente da Fiesp-Siesp, como candidato a senador por esse grupo. O Geraldo Alckmin tem ainda duas outras opções para ser candidato a vice dele, obviamente jogando com outros partidos para ampliar o leque de apoio dele, mas ainda não há nada definido, até porque ele ainda não foi para o PSD. Outros partidos já abriram as portas para ele, como o próprio Democratas, através do governador da Bahia, o ACM Neto. Enfim, são várias opções que surgem diante dele, mas tudo indica que ele vá mesmo para o PSD. E tudo indica que o ex-vice do Alckmin, que já foi governador também na saída dele para disputar a presidência da República, no caso, o Márcio França, possa até retornar como vice do Alckmin na futura campanha. Mas isso ainda tem muita água para rolar, porque a eleição é só em outubro do ano que vem, e até lá a gente vai ver. Alckmin, se entrar no PSD, certamente vai vir a Mogi das Cruzes visitar o amigo Marco Bertaioli. Agora, fica uma pergunta no ar, né? E Rodrigo Garcia, vem visitar quem aqui em Mogi? Então, dá gancho aí para a gente ir para o encerramento, para fazer mais um comentário. Eu vou voltar um pouquinho no começo dessa conversa e linkar com essa questão aí que a gente falou agora das eleições, né? Isso tudo que está ocorrendo, na verdade, em Mogi das Cruzes, a questão do pedágio, da volta fria, esses desencontros com o atual governo do Estado, isso tudo deve, de certa forma, influenciar na eleição, pelo menos aqui pelo olhar do Alto Tietê? Ah, eu não tenho dúvida, meu, Josué, porque a rejeição a essa ideia do pedágio está sendo muito grande aqui em todo o Alto Tietê. Ontem mesmo, eu conversei com o deputado Rodrigo Campalho, que é da região ali do Ferraz de Vasconcelos e é do PSL, não tem nenhuma ligação direta nem com o PST, nem com o PSTP, e ele me disse o seguinte, que ele foi um dos primeiros até a ir até o local do pedágio a fazer uma gravação lá e se posicionar contrário a essa obra. Ele que está lá em Ferraz de Vasconcelos, trabalhando com a irmã dele, que ele conseguiu a energia, prefeita daquela cidade. Eu acho muito difícil que o governo do Estado de São Paulo, depois de tudo que está fazendo, ou melhor, está deixando de fazer por Mogi das Cruzes, ele ainda possa vir aqui e pedir votos aqui na cidade. Vai ser muito difícil, sem dúvida nenhuma, a menos que alguma coisa aconteça nesse meio tempo. Mogi das Cruzes já disse, o pedágio não é moeda de troca, Mogi das Cruzes não está vendo o que Mogi quer, e que o pedágio saia desse projeto das estradas litorâneas aí do governo do Estado, embora isso seja difícil, porque nós já discutimos aqui e tudo indica que o quê? Esse pedágio é quem vai bancar as obras de duplicação nas estradas lá do litoral paulista. Então, tem muita coisa para ser feita lá e temos nós aqui para pagar por essas obras. Então, fica difícil, né? É muito difícil. Agora, a gente falava agora há pouco aqui com quem o vice-governador iria fazer campanha. Ele pode vir, quem sabe, inaugurar o pedágio, né? Vai ser uma boa opção de voto para ele. Vamos torcer para que isso não ocorra, né, Darby? Que esse pedágio não seja curado nunca e que a gente consiga aí pelo menos vencer essa batalha aí que já está tão desgastante para toda a região. Ainda tem uma expectativa de que a política vai falar mais alta, a boa política vai falar mais alta nessa história e ainda vai se chegar a um acordo antes das eleições. Enfim, alguma coisa ainda vai acontecer nesse período de final de ano até o final do próximo ano quando vai acontecer o pleito. Não tenho dúvida que muita água ainda vai rolar debaixo dessa ponte e passando por dentro do pedágio, eu não sei o que é que vai acontecer, mas ainda alguma coisa deve ocorrer nesse período aqui com essa história do pedágio aqui em Mugê das Cruzes. Eu não tenho dúvida nenhuma e quem sabe no embalo disso venha também a obra na estrada da Volta Fria e a ponte sobre o Tietê que nós estamos esperando aí há décadas. Darby, com essa torcida a gente encerra então o papo de hoje. Muito obrigado e muito obrigado aos internautas aí que nos acompanham. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto